Olá, meus queridos, como vocês estão? Estimo que bem, né? Essa é mais uma aula para o nosso canal Educa Brejo. Eu sou a professora firma e nós vamos dar início à aula sobre o emprego do hífen. Essa aula é muito importante porque o hífen é um sinal gráfico que desperta muitas dúvidas. Então, é importante que vocês observem as regras e tentem memorizá-las. Como todo sinal gráfico, o hífen tem suas funções. Ele é muito importante. Ele vai servir para ligar palavras compostas. Vocês têm visto, por exemplo, palavras como cartão postal, beija-flor. Ele precisa do hífen para juntar as duas palavras. Também serve para fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais, que representam a mesóclise e a ênclise. Por exemplo, a ênclise é beijar-lhe. Então, quando você coloca o verbo, a forma verbal beijar, com o pronome oblíquo li, então você separa os dois com um hífen. Separar as sílabas de um dado vocábulo, quando você está escrevendo um texto e a palavra não deu para colocar toda naquela linha, então você faz uma translineação, coloca o hífen e termina a palavra na outra linha. Ligar algumas palavras precedidas de prefixo. O prefixo é aquela partícula que vem antes do radical, para formar novas palavras. Então, algumas palavras, alguns vocábulos vão precisar do hífen. Para quem não lembra, o hífen é aquele tracinho, não é bem parecido com o travessão, só que o hífen é bem menor. Vamos lá às regras. Vamos começar com os casos em que o hífen é empregado. Esse assunto, esse conteúdo, ele desperta muitas dúvidas, porque em 2010 nós tivemos uma nova reforma ortográfica, entrou em vigor e o hífen, ele foi mudado em algumas palavras. Umas passaram a ter hífen, outras perderam o hífen. Então, nós vamos ver isso aqui. O hífen é usado quando o prefixo termina em vogal. Lembrem-se do prefixo, antes do radical. E a segunda palavra começa com a mesma vogal. Vejam aí a palavra anti-inflamatório, anti-inflacionário. O prefixo terminou em i. E nós tivemos a próxima palavra com i também, inflamatório, inflacionário. Precisamos, para grafar essas palavras, de um hífen. Assim ocorre também com micro-ondas, micro-organismo. Dando sequência, Essa regra, quando o prefixo termina com uma vogal e a próxima palavra começa com vogal, vai ter uma exceção quando o prefixo for co, pró e ré. Mesmo que a próxima palavra comece com essas vogais. Então, coabrigar, coordenar, reeditar ou reedita, reembolsar, prótipo, pró-instruída. Então, essas palavras não têm hífen. Quando começa com esses prefixos aí. Com prefixos, emprega-se o hífen diante de palavras iniciadas com o H. Então, quando a próxima palavra, depois do prefixo, começar com o H, todas elas vão receber o hífen. Então, anti-higiênico, anti-histórico, exter humano, super-homem, são palavras que você vai entender que sempre vai colocar o hífen, certo? Quando, depois do prefixo, vier uma palavra com o H. Emprega-se o hífen também quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra começar com a mesma consoante. Entendam? Inter-regional, então, o inter termina com R, regional com R. Sub-bibliotecário, o sub termina em B, consoante B. E bibliotecário começa com B. Então, não teria sentido nós colocarmos aí uma palavra junta com dois Bs. assim também com o super-resistente, super-romântico. Continuando, com o prefixo sub. Diante de palavras iniciadas por R, usa-se o hífen. Então, sub-regional, sub-raça, sub-reino, sub-reitor. Então, quando a próxima palavra, depois de sub, começar com R, você já sabe que precisa usar o hífen, separar por hífen. Diante dos prefixos, vejam como é importante, gente, memorizar a regra dos hífens, do hífen. Você vai obter aí inúmeros, inúmeros prefixos. Então, com os prefixos além, aquém, bem, ex, pós, recém, sem, vice, usa-se o hífen. Então, nós temos aí esses exemplos. Além marra, queimar, bem-humorado, ex-ministro, pós-parto, recém-nascido, sem terra, vice-diretor, e assim por diante. Com o adverbo mau, quando a segunda palavra começar por vogal, ou H, o hífen está presente. Observem aí, mau, humorado, sempre que a próxima palavra, depois do hífen, depois do prefixo, for com H, você já sabe, tem hífen. Mal intencionado também, vai começar com uma vogal, mal educado, mal amado, então, vamos colocar hífen. com os prefixos, círculo e pan, diante de palavras iniciadas, vejam, ou por vogal, por M, N ou H, você coloca o hífen, com esses prefixos aí. Círculo navegador, pan-americano, círculo hospitalar, pan-nacionalismo, então, vamos entender como, a regra que tem que colocar o hífen. Com o sufixo de origem tupi-guarani, não é? Com os sufixos indígenas, como açu, guassu, mirim, usa-se o hífen. Por exemplo, jacaré-açu, cajá-mirim, amoré-guaçu, anajá-mirim, capinha-çu, nós temos uma cidade brasileira chamada, mogi-mirim, não é? Também recebe o hífen. Agora, vamos ver, os casos em que o hífen não é empregado, ou era e não é mais, por conta do novo acordo. Não se usa mais o hífen, quando o prefixo terminar em vogal, e a segunda palavra começar com uma vogal diferente. Observem, no quadro, como era antes, a grafia escrita dessas palavras. Autoavaliação. Observe que auto, o prefixo terminou em ó, e avaliação começou com outra vogal. Então, antes tinha o hífen, mas agora, ou depois, perdeu o hífen. Então, autoavaliação, autoescola, autoestima, coautor, infraestrutura, semiárido, perdeu, essas palavras perderam o hífen, e agora se escreve sem o hífen, né? Está aí no lado direito. Essa exceção que eu coloquei embaixo, é que, mesmo antes do acordo, essas palavras já eram juntinhas, aeroespacial, anti-americano, socioeconômico, elas não tiveram mudança, elas já eram dessa forma, ok? Não se usa mais o hífen em determinadas palavras que perderam uma noção de composição, ou seja, não tinha sentido o hífen nelas, como, por exemplo, manda chuva. Paraquedas e paraquedistas, além de terem perdido o hífen, também perderam o acento diferencial. Então, elas agora não têm mais esse acento, perderam o novo acordo. O hífen ainda permanece em substantivos comportos que perderam sua significação individual para construir uma unidade semântica, como também naqueles que designam espécies botânicas e zoológicas. Ou seja, quando a palavra nomear animais, plantas, como, por exemplo, bentivir, é uma ave, couve-flor, uma planta, essas palavras não perderam o hífen, elas continuam com o hífen, erva doce, pimenta de cheiro, guarda-chuva também, esse substantivo composto aí, assim como cartão postal, não perderam o hífen. Essas palavras continuam. Não se emprega mais o hífen em qualquer tipo de locução, porque pode ser adverbial, prepositiva, conjuntiva, locução, adjetiva. Por exemplo, fim de semana, café com leite, camisa de força, cão de guarda, dia a dia. Essas palavras, elas tinham dois hífens que separavam a preposição das outras palavras. Então, perderam o hífen, não existem mais. Quando a segunda palavra começar com R ou S, depois de prefixo terminado em vogal, retira-se o hífen e essas consoantes são duplicadas. Veja antes como era escrita e agora como passou a ser. No caso de antes sala, perdeu o hífen e ganhou mais um S. Então, quando a próxima palavra for escrita com R ou S, com antirrugas, antissocial, autorretrato, nós vamos dobrar o R ou S e tirar o hífen. Não se entrega o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R e S, porque se for com R e S, vocês já viram, tem que dobrar o R ou S. Mas se não for, essas duas consoantes não tem o hífen e não vai dobrar nenhum. Então, ante termina com vogal e projeto começa com o consoante, sem hífen. Autopeça, contra-cheque, extra-forte, ultra-moderno. Então, não tem hífen. O hífen não deve ser usado quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa por vogal ou outra consoante diferente. No caso de hipermercado, hiper termina em consoante e mercado, outro consoante diferente. Assim como a vogal também, não é? É, hiperacidez, intermunicipal, subemprego, superinteressante, superpopulação e assim por diante. Diante do adverbo mal, mal. Quando a segunda palavra começar por consoante, não se emprega hífen. Então, mal falado, mal governado, mal passado, maltratado, todas elas vão começar por consoante, não leva hífen. Era isso, meus queridos. Bons estudos e se cuidem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.